Você vai ver agora, ela é uma fofura, a filha do Bruno Gagliasso e da Giovanna Elbank. Essa menina é só alegria, veja. A nova queridinha do Brasil, Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Elbank, está conquistando o Brasil com tanta fofura. O nosso paparazzo flagrou Bruno Gagliasso no restaurante do Rio de Janeiro. E claro, levou toda a família, inclusive um dos mascotes, Peste, um labrador super amigo e parceiro de Titi. Mesmo ela no colo do papai não deixa de dar carinho no animalzinho. Bruno e Titi brincam um pouco e nem percebem que nosso paparazzo registra tudo. Opa! Alguém descobriu a gente, a babá de Titi. Hora de criança dormir. Bruno coloca a Titi nas costas para ir embora e ela adora. Titi nas costas para ir embora e ela adora.